Olá, meu amigo e minha amiga desenhista, meu nome é Vinicius Diniz e eu espero que você esteja com os seus cones e bastonetes preparados e com a córnea bem lubrificada, porque nesse vídeo nós vamos fazer bom uso deles. Nós vamos colocar algumas cores nesse robô quadrado. O software que eu uso para colorizar os meus desenhos é o Photoshop e a primeira coisa que eu fiz foi colocar uma camada de Lineart no modo Multiply ou sobrepor se o seu software está em português. E por que eu fiz isso? Bom, primeiro de tudo, isso permite que as informações de cor que eu for inserindo nas camadas abaixo se tornem visíveis através da parte branca da camada do Lineart, sem que eu precise me preocupar em remover esse branco. Ao mesmo tempo, a aplicação de cores nas camadas de baixo não sobrepõe o preto das linhas da arte final. Logo em seguida, eu criei uma camada abaixo para aplicar as cores chapadas e renomeei como Flats. A criação das cores chapadas é a parte mais chata de todo o processo de colorização, mas ela é essencial para todo o restante do processo. Você vê que eu peguei a ferramenta de seleção e fui criando seleções e aplicando cores chapadas nos planos e objetos. Comecei no fundo, depois selecionei o robô como um todo, apliquei uma cor nele e depois fui criando outras seleções em cada parte do robô e apliquei cores diferentes em cada uma delas. Repare que as cores são aleatórias mesmo. A ideia é que é fazer a diferenciação dos planos para facilitar a seleção deles no momento que a gente for aplicar a cor definitiva. Outra coisa interessante de notar é que o colorista deve tomar o cuidado de tentar fazer com que a seleção passe mais ou menos pelo meio do traço da arte final. Isso serve para evitar que algum desencaixe de cor aconteça. E aí eu comecei a trabalhar um pouquinho no fundo. Eu queria deixar esse robô inserido em algum contexto, mas eu não sabia exatamente o que. E você vê que na foto original tudo que a gente tem é o robô em um fundo infinito azul. Então eu apliquei um degradêzinho azul e coloquei uma textura de céu com nuvens com opacidade bem baixa. Na sequência eu comecei a trabalhar nas cores do robô e como isso era um estudo eu fiz questão de não usar o color picker para selecionar as cores. Aquela ferramenta de conta gota, sabe? Eu tentei buscar as cores que mais se aproximavam do original por conta própria mesmo, para tentar treinar meu olho. Isso sempre é um bom exercício. Repare que para aplicar a cor definitiva eu pego a ferramenta da varinha mágica, seleciono a área que eu quero aplicar a cor na camada flats, duplico e aplico a cor na camada acima. Por isso que a camada flats é tão importante para o processo todo. E para quem está começando agora a tentar colorizar alguns desenhos, saiba que o seu trabalho é tentar criar o volume e a profundidade das coisas com a aplicação das cores que vão trazer a informação de luz e sombra. É claro que não é só isso. Mas isso é o essencial. Então você tem de tentar descobrir onde é seu foco de luz e a partir dele determinar onde vão incidir as sombras e as altas luzes. Foi isso que eu fiz com as cores desse robô. Repara aí. O que eu faço o tempo todo é criar uma seleção e aplicar uma sombra. Criar outra seleção e aplicar altas luzes. Depois que eu terminei de aplicar as cores no robô, eu comecei a inserir algumas texturas nele e também no chão da ilustração. Eu queria que ele tivesse um aspecto de que foi usado recentemente. Essa pose dele inclusive me passou a impressão de que ele estava em uso, mas descarregou a bateria no meio do nada e ficou ali abandonada. E aqui eu decidi trabalhar um pouco mais o berço. para tentar ajudar a passar essa noção de abandono. Eu alterei a tonalidade do solo e isso fez uma grande diferença. Decidi também colocar umas montanhas ao fundo para ajudar a vender a ideia de vastidão sem nada por perto. O que será que esse robô aprontou para parar em meio desse nada, hein? Eu não tenho a menor ideia. Mais um detalhe aqui, outra ali, algumas correções. Apliquei uma sombra projetada que ficou faltando e pronto. Chegamos ao resultado final. Você fica aí com o passo a passo do processo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou dá um likezinho aqui abaixo, se inscreve no canal e clica nesse sininho para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que aparecer uma novidade por aqui. Ah, e se você está assistindo esse vídeo no Facebook ou em outra rede social, já sabe, né? Compartilhe esse conteúdo com aquele seu amigo esquisito e vamos fazer esse canal crescer. Um grande abraço e até a próxima!